Voltando pro Brasil agora, gente Voltando pro Benal Com muita dor no coração Porque eu odeio avião Não porque eu tenho medo, mas sempre porque eu não consigo dormir É oito horas sofridas, acordado Eu sei, é ruim Lar, doce lar O meu lar não quer ver responder Agora sim Oi, gente Tô aqui no Brasil, já cheguei, mano Não consegui postar vídeo nenhum ontem Porque Eu fiquei no avião, cheguei cansado O voo cancelou, deu errado Nossa, tá tudo muito ruim Tipo, não consegui postar, mas amanhã Eu ia falar que tô no Brasil, que já não tô gravando um vídeo De uma hora pra vocês, então vai demorar um pouquinho pra voltar Os vlogs, mas depois que saiu de uma hora É vlog novo todos os dias, como era antes Tá ligado? Também tem atualizações, ó, minha casa tá toda diferente Tá tudo diferente Tiff tá aqui também, ó E aí? Tiff tá sem PC, mano Ferrou Mas não tem nada aqui Tipo, tá tudo uma zona Português tá tentando se instalar aqui Tô precisando arrumar meu PC Não tem nada Oi? Que? Longe de mim Longe de mim Tá, tá entendendo o que eu tô falando, Tiff? O quê? O rato roeu a roupa do Rede Roma Tô falando inglês, né, mano? Não tô Tô falando inglês, né? O rato roeu a roupa do Rede Roma Tiff, o Portuga tá te chamando O Portuga tá te chamando Falar devagar O Portuga tá te chamando Mano, não dá uma ideia, velho Eu sou ruim nisso, né? A minha vida O Portuga tá te chamando O Tiff tá aqui pela primeira vez Vendo o preço do Outback Ai, Longe, brincando Voltou pro Cairap É só pra olhar Ele tá indignado Primeiras impressões Vai lá, Tiff Vamos ver se o seu dinheiro valeu a pena Perfeito, ó Óbvio Eu tô muito feliz, velho Tá de c... E aí, gente Tudo tranquilo? Tô aqui em Londrina Na minha cidade Tô partindo amanhã cedinho Pra São Paulo Bienal Então, fica ligado aí Quem for pro São Paulo Bienal Encontra lá Tá ligado? As datas de as 7 e 8 Eu não sei exatamente o endereço da Bienal Então, por isso que eu não passei pra vocês Mas... Acho que é só colocar Bienal no Google Que já aparece Que eu vou tá lá Os horários Eu postei umas fotos aí Mas vou postar de novo aqui agora Fechou? Tentei gravar aqui, gente Mas... Deu tudo errado Cheguei aqui Tava chovendo O avião não pousou Tive que pousar lá em Maringá Que é aqui do lado Demorei duas horas Pra chegar em casa Dormi A tarde Desregulei todo o horário E tô indo pra São Paulo Lá, 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 lá Ó o cara Sabe comer ketchup Olha Até o celular já tá comendo com ele Eu vou comer ketchup mesmo Tá com fome Tá comendo puro Ficou no puro Ficou no perigo E hoje de mim Meu queridão Olha quem chegou aqui Vai pro Bienal com nós Vai mesmo? Amanhã e depois do amanhã Por parte de Londrina Aqui é o português Um sorrisinho Aqui tá bonito, tá no raio-x ali Que catar Vamos fazer o clareamento aqui Com o Rafa E aí, turma? Acabei de fazer uma limpeza aí Pra ficar os dentes limpinhos Vendo pra Bienal aí amanhã E mesmo assim amanhã eu vou voltar aqui e fazer um clareamento Pra ficar bonito, franquinho, tá ligado? Daquele jeito Valeu, valeu É nóis, gente Tá ligado